Oi meus amores, Bárbara Bois aqui com vocês outra vez. Hoje eu vim aqui mostrar o resultado de um vídeo que eu postei há umas três semanas atrás. Eu postei um vídeo plantando, saminhando o coentro. E olha só pessoal, o resultado foi positivo. Eu simplesmente coloquei a semente, depois coloquei um pouquinho de terra por cima, não muito, para não sufocar a semente. E olha só gente, nasceu aqui, uma semana após eu ter semeado o coentro, ele já estava germinando. E assim, aqui tem o que? Mais ou menos umas duas semanas que eles germinaram e já estão aqui bastante grandinhos já e verdinhos. Então assim, aqui simplesmente eu deixo ao sol, o sol da manhã até o meio dia, ele adora, tá? E assim, nunca regar demais, tá gente? E aqui também eu já dei uma adubada com a casca do ovo. Assim que eles começaram a germinar, eu já adubei com a casca do ovo e a borra do café. E olha só, duas semanas que eles germinaram já estão aqui lindo e maravilhoso, né gente? Então vocês viram que basta querer para ter assim sua horta ou sua plantinha em casa linda, maravilhosa, né? Eu espero que esse vídeo incentive vocês a fazer aí uma hortazinha em vaso na sua casa, ok gente? E assim, não teve nada que assim que vocês, né? Que qualquer um, assim, que adore plantar, não possa fazer, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Se quiser e puder, dá uma curtida aí, ok? Tchau gente!